Nós estávamos treinando lá no estande, aí acabou com as munições que nós tínhamos, mais ou menos umas mil. Viemos aqui só comprar mais um pouco para terminar o exercício. Nós temos aqui mais 120, mais 500 munições aqui. E olha que interessante, meu carro está ali no estacionamento, filma lá. E a gente não tem preocupação nenhuma aqui a respeito de segurança, vou mostrar para vocês porque. Vamos abrir o porta-malas. Agora vou mostrar o que a gente deixa aqui no porta-malas, só a América mesmo. A gente com 500 munições aqui na volta e os equipamentos todos aqui para... Os fuzis estão todos aqui. Aqui estão os fuzis, a pistola. E aqui a gente vai aumentar as munições aqui. Então é isso. É a liberdade que a gente tem aqui na América. De arma que a gente quiser, treinar do jeito que a gente quiser, investimento ainda para a segurança pública, é indiscutível. Valeu, um abraço para vocês. They call me Warrior. They call me Loyalty.